Sexo, peça meu lindo, querendo te empreste Se entere tal coisa sem haver um canto Eu te amo, eu te amo Tente usar a roupa que eu estou usando Como prova de amor, viste seu novo engano Tente me amar, pois estou te amando Baby, te amo, nem sei se te amo Rasgue a camisa, enxugue meu trampo Como prova de amor, viste seu novo engano Tente me amar, pois estou te amando Baby, te amo, nem sei se te amo Baby, te amo, nem sei se te amo Pérola negra, te amo, te amo Pra cima, pra cima Pra cima, pra cima O Rio de Janeiro continua lindo O Rio de Janeiro continua assim lindo O Rio de Janeiro vai perder ele mais Alô, 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 Realengo Alô, torcida do Flamengo Alô, alô, Realengo Alô, torcida do Flamengo Alô, alô, Realengo Chacrinha continua balançando a pança E buzindo do amor se comando a massa Alô, 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 Realengo E continua com os dois anos do Ferreiro Alô, alô, seu chapinha Alô, alô, Realengo Alô, alô, Terezinha Rio de Janeiro Alô, alô, torcida do Flamengo Alô, 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 Terezinha Aquele abraço Alô, alô, moça da favela Aquele abraço Todo mundo da Portela Alô, 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 alô